Olá a todos! Mais uma vez viemos aqui mostrar os assets que a Epic Games disponibiliza de graça mensalmente. Todo esse conteúdo está disponível tanto para a versão 4 da Engine quanto para 5. Você pode acessar os itens pelo próprio launch da Epic Games e adicionar todos em sua biblioteca. Vamos dar uma olhada no que a Epic disponibilizou dessa vez. Para começar temos o Animated Rain Pack. Esse asset se trata de um conjunto de materiais que é utilizado para fazer efeito de fluxo de chuva em superfícies como janela de vidro ou até superfícies sólidas. O pack já vem com a cena incluída e o efeito é altamente customizável permitindo que você modifique a velocidade do Flow, Opacidade, Speculars e até U-Vers. O pack tem 4 usos principais. Você pode adicionar ao seu projeto como Material Translúcido, Material Overlay Function, Material Overlay Volume ou como efeito de Post-Process na câmera. Agora já entrando de cara no Artivist, temos esse pack com o environment completo de um shopping e algumas lojas de roupas e sapatos. O Clothing N2Stores é completamente modular com paredes, testos e chão separados. Tem um set de modelos 3D que te permite construir praticamente um shopping center inteiro com vários andares apenas modificando os conjuntos e fazendo variações. O projeto vem com o Lumen já configurado e tem um total de 146 meshes com colisão já habilitada. Além disso tem centenas de materiais e texturas que também podemos utilizar nos nossos projetos como bem entender. Continuando rapidamente no Artivist, temos também o Loft Office Modular. Mais um environment bem versátil que combina muito bem com o anterior. Eu particularmente achei absurdo a qualidade dos materiais e dos detalhes. Realmente qualidade AAA. O R-Set Pack conta um total de 100 meshes e mais algumas dezenas de materiais e texturas que vão até 4K. Agora na categoria Blueprints temos o Physical Interaction System, que é um sistema bem bacana com interações básicas e físicas dentro da engine. Os controles são bem intuitivos, ainda vou testar bastante esse pack porque ele é bem complexo, mas pelo que eu entendi, customizando corretamente você pode até simular o analógico de um joystick, fazendo todos os movimentos possíveis de um controle de verdade. Se você gosta ou pensa em fazer jogos de puzzle como o conhecido The Room, ou até mesmo precisar usar um reel para experimentos acadêmicos que está ficando bem comum hoje em dia, é com certeza um ótimo ponto de partida para você se familiarizar com as interações básicas e físicas da engine. O R-Set Pack tem alguns dezenas de Blueprints e alguns meshes no projeto para demonstração. Seguindo em frente temos o Universal Camera. A primeira vista parece ser um R-Set bem simples, mas na verdade é o meu favorito dessa edição. É um R-Set Pack do tipo Code Plugin, que no caso é uma classe em C++ que faz todo o trabalho por trás e te permite ter uma câmera super flexível que pode ser usada em uma infinidade de tipos de jogos e visualização arquitetônica. Você pode ajustar várias ferramentas nos defaults da câmera e controlar localização, rotação, slides, follows e muito mais, de uma maneira bem legal. É um ótimo pack quando você está fazendo algum protótipo e apenas quer usar alguma câmera pronta para já montar alguns takes. E por fim a Epic Games traz mais uma vez um Environment estilizado permanentemente grátis. Dá para basicamente montar um jogo low-poly estilizado como um Zelda da vida só com os assets que a Epic disponibilizou nos últimos meses. Esse pack Tropical Environment inclui tudo o que você precisa para criar super ambientes tropicais. Tem um navio pirata de 3 decks e 30 armas, que inclui até uma cozinha e aposentos dos capitães. O pack inclui materiais para simular ondas e cachoeiras estilizadas e há também meches de montanhas e rochas que facilitam a criação de uma grande paisagem de uma montanha tropical com cavernas de lava e tudo. O pack contém 121 meches com colisões já configuradas e inclui os materiais prontos de vento e água que particularmente achei bem legal. E é isso, não deixem de dar uma passada lá no launch da Epic Games e adquiram esses produtos. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho